ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva e fique mais afiado rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! Me espalha lá de fora pra ver se eu não saia agora daqui da casa. Tira! Vai! Tira! Tem a vergonha rapaz, tem a vergonha. Falta de respeito das pessoas, vai mas fica tudo. Me chama de safada de fora pra ver se eu não sai daqui agora. Tira! Tira! Me chama de safada de fora. Vai! Tira! Tira eu daqui a mais. Espeita rapaz. Tira! Tu tem que respeitar todo mundo. Eu não me mando não. Todo mundo faz mentira. Você faz nada. Você faz nada. Você faz nada. Desce aqui agora. Eu desço a hora que eu quiser. Eu desço agora. Mentira. Não desço. Não desço não. Eu não desço. Eu vou descer na Estadão Física. Tá com a minha bolsa. Tá com a minha bolsa. Tá com a minha bolsa. Tá lá fora. Tá lá fora. Tá lá fora. Eu desço. Tira. E nada. Fui bem. Ei! Vai embora meu jeito. Quро Bezerra. Não, não, não.